Música Tudo aconteceu após Lucas publicar uma série de fotos fofas ao lado da mãe desde quando era bebê Música Em tom bem-humorado, a apresentadora deixou uma reclamação no comentário da homenagem Música É que no lugar do famoso textão, que os filhos fazem em datas desse tipo, Lucas preferir deixar apenas um emoji de coração Música Desapontada, Luciana pediu dois pontos O senhor Lucas, queremos legendas mais longas, tipo URTH e BEMON Você é a melhor mãe de L a blá blá Música Separada há pouco tempo, Luciana Gimenez já foi trocada pelo seu ex-marido, Marcelo de Carvalho, sócio e vice-presidente da Redetv Música Bem-humorada, a morena fez piada com a sua solteirícia, e tratou de arrumar um namorado, mesmo que faque, para ocupar o seu coração Música Claro que tudo não passou de uma brincadeira Ao posar com um robô em uma feira de tecnologia na Califórnia, ela legendou Em primeira mão, nos tempos de hoje Quero apresentar meu novo namorado Ele é perfeito para mim Faz tudo o que eu quero Não tem vontade própria Não fala muito E o melhor tem GPS E ainda faz serviços domésticos Amor à primeira vista Mais tarde, Luciana comentou melhor o assunto nos stories do Instagram Música Esse daqui não reclama, é bonzinho e é um tisão L Oh, lá em casa Está rolando uma inveja no meu novo namorado Música Eu estava precisando escolher um novo namorado Eu já escolhi Ele é um robô, brincou a contratada da Redetv Música Na semana passada Luciana confirmou estar solteira E sem nenhum vínculo amoroso com Marcelo Música Após isso, ela viajou para o exterior Para fazer o curso em Singularity University No Vale do Silício Que reúne líderes preocupados com o futuro do planeta Agora, os estudos na Califórnia Estados Unidos Chegaram ao fim Por conta disso Ele e o Seriana retorna neste final de semana ao Brasil Ainda a tempo do Dia das Mães Depois de 15 dias Música Já há algum tempo ela Se dedica à causa Vale lembrar que o URDTV Vai emitir nesta semana Um comunicado informando a renovação de contrato de Luciana Que permanecerá na emissora até 2021 Música Luciana é uma das maiores audiências do canal Ao lado de Sonia Abram E do Encrenca Música 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 .